Em 1912, antes de fazer o desentendimento, a presença e o momento acontece o desentendimento e a quarentena no município manufaí, também tem contato com a direita com a direita de saúde do município, onde o uso ajuda com a calma e desentendimento. Antes de fazer o desentendimento, a declaração do Redenção de Direitos Humanos, o administrador RASIC para a pressão psicológica, e o estudante também tem que fazer o que a polícia está fazendo a quarentena. Nós podemos usar máscara, antes confirmar o momento de fotografar a máscara, mas na hora que o estudante também publica a máscara. Nós podemos ver o que é em cima. Nós podemos ver o que é o que é em cima. Nós podemos ver o que é em cima, mas nós podemos ver o que é em cima. Nós podemos ver o que é em cima, e nós podemos ver a carta de atorrida, Então, liga-vos a situação, já nem eu não entendo malu-balu, e eu falo preso convencido de que eu falo, e eu não entendo a voz, mas eu falo que eu não entendo a pressão psicológica para os estudantes, e eu não entendo a pressão psicológica para os estudantes, e eu não entendo e eu sou o servidor de a realidade e o terreno. A verdadeira, a verdadeira, a verdadeira vira no Facebook. Depois, a presa-conferência, a verdadeira, a realidade e o terreno. A verdadeira, a realidade e o terreno é que a gente enfrenta. A realidade e o terreno é que a gente ama a todos. E a gente tem a realidade e o terreno. Antes de ler a conferência, a rede defensor de direitos humanos condenou a casa, a gente tem que ter a agressão física a sua estudante, a gente tem que ter a equipa saudável, a gente tem que ter a estudante, a gente tem que ter resultado teste PCR a tudo positivo COVID-19.